Eu não quero Eu não quero Poder imaginar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui Tá por si, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver Sem ser o teu amor por anos Não é caso Este amor Não existe engano E me carregue Pra onde que te faça Outros anos, meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Poderia não viver Poderia não viver Tuas primeiras fugas Estar aqui pra adivinhar A tua tremor em fuga Mas eu não quero Eu não quero Eu poderia não ligar Eu poderia nem ligar Mas não, não, não Eu não quero não Eu não quero não Poderia imaginar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui Cabe o si, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver E não consigo me ver Sem ser o teu amor por anos Não é caso Não existe engano E me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Tanta cara Tanta esquina Tanto fogo Tanta fome Tanta rio E tanta coisa Que nem sei onde vai dar Tanto que eu posso imaginar Tanta falta Tanta fome Tanta pressa Tanta, tanta, tanta Tanta coisa Que aqui cabe o si, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver Sem ser o teu amor por anos Não é caso Não é só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Porque eu te amo E não consigo me ver Sem ser o teu amor por anos Não é caso Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Me tem Me tem Amém